Colocado, Ferigis, fecho. Nuno. Nuno colocado. Fernando, 53,300 hoje. Beleza, Ju. Vai chegando lá por fora. Lopo de Pina. Lopo de Pina colocado. Fire with Fire no primeiro box. Nuno no segundo. Lampião no terceiro. Vai chegando o calculado. Lá por fora vai chegando o First to Fight. First to Fight vai chegando para o oitavo box. Segue afastado. Lopo de Pina e lá por fora, desejado o Messange. Desejado o Messange lá por fora. No nono box, Lopo de Pina. No oitavo First to Fight. Vai se aproximar. Aproximação para Lopo de Pina. Coloca-se lá por fora. Vai chegando o desejado o Messange. Tudo pronto. Todos colocados. É o terceiro paro. Hipódromo da Gávea. Tudo pronto. Vamos à partida. Atenção. Foi dada a partida para o terceiro paro. Lampião. Saiu escapado com dois e três. O calculado vai atrás dele. Botou o segundo. Avança por fora. Tenta a primeira. Farol do Bahia em terceiro. Bem aberto. Desejado o Messange. Corre em quarto. Já vão se aproximando da curva de chegada. Vai se atrasando. Nuno aos saltos. Torna a curva de chegada. E entram pela reda. Fira o Lampião. Junto a Serquintena. Tem a ponta. Lá por dentro. O farol do Bahia. Tomou de golpe. É segundo o Flamengo. Purs. Corre em terceiro. Em quarto. Calculado. Em frente a Gerard. Na ponta. Lampião. Vai avançando mais aberto. O Flamengo. Purs. Já tomou a segunda. E vem para cima do Lampião. O Lampião tem a ponta. Um corpo inteiro. Cá por fora. O Flamengo. Purs. Corre em segundo. E tenta descontar. E o Lampião está brigando. Um corpo escasso. Lá por dentro. O Flamengo. Purs. Em segundo. Na ponta. Lampião. E se vão pegar só na ducha. Ronaldo Lima. Com dois e três. Flamengo. Purs. Na dupla. Lampião. Firme. Cruzam a faixa final. Lampião. Flamengo. Purs. Farol Dubai. Desejado o Messange. Depois. First to fight. Fight with fire. Nuno. Até calculado o resultado do terceiro par. E o que acaba de ser disputado no hipótropo da Gávea. De ponta a ponta. Três. Lampião. Lampião. Saiu ali.